Eu converso agora com os integrantes do trio Correndo Atrás. Eles se apresentam amanhã em Arassatuba, no Teatro Paulo Alci de Jorge, anexo à Biblioteca Municipal, com uma apresentação gratuita dentro da programação do Sabadão Musical. Bom dia, meninos. Obrigada. Muito bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Meninos, qual é a proposta do show? Estamos aqui com a Ariane, que é vocal e piano, o Pepa, bateria e vocal, e o Henrique, baixo, mas hoje aqui no estúdio está com violão. Qual é a proposta do show? Então, nós somos professores, colegas, já tocamos junto há muito tempo, cada um da sua forma, cada um com seus grupos, mas nós gostamos muito da proposta, que é o samba e a bossa nova. Então, nós resolvemos nos juntar e fazer uns ensaios, trabalhar um repertório específico para isso, para esse show, que ele inclui só sambas e bossas novas, desde os anos 50 até os dias atuais. Imagino que a escolha do repertório deve ter sido difícil, né? Porque tem muita música boa aí, de samba, de bossa nova. Como é que foi a escolha? Então, algumas músicas que a gente já toca no decorrer, desde quando a gente estudou. Por exemplo, eu estudei com o Henrique em Tatuí, faço bares com o Pepa já há um tempo. Então, são músicas que a gente gosta mesmo. É um repertório que a gente curte tocar. O que vocês podem tocar agora pra gente? A gente vai fazer isso aqui o que é? Pode. Feliz, 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 é. Também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça, E não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, Olha o tombo nos quadrinhos que ela sabe dar, Olha o passo do batuco que ela sabe dar, Olha só o remelejo que ela sabe dar. Morena, boa, que me faz penar, Bota a sandália de prata e vem pro samba, sambar. Morena, boa, que me faz penar, Bota a sandália de prata e vem pro samba, sambar. Bota a sandália de prata e vem pro samba, sambar. A música é bastante conhecida, de quem é, Ariane? Ari Barroso. Ari Barroso, muito bem. O show vai ser amanhã, às que horas? Às oito e meia. Oito e meia da noite, no Teatro Paulo Alcide Jorge, anexo do Biblioteca Municipal. O endereço é Armando Salles de Oliveira, sem número, ali próximo ao Ginásio de Sol, o Estádio Municipal. Tá certo. E quanto tempo de show? De uma hora e quinze a uma hora e meia de show. O show vai ser bem, vai ter parte de improvisações instrumentais, porque a gente pensou também assim, além de ser músicas cantadas, a gente vai trabalhar bastante o instrumental também do grupo, né? Com solos, improvisos, eu vou falar sobre as músicas um pouco, né? Vamos falar um pouquinho do repertório? O que vai ter, o que está incluído aí de bossa nova e de samba? Fala, Pepito. Bom, Ari Barroso, João Bosco, O que tem mais? Nossa, tanta coisa. Tem o Tom Jobim, Inícius, Elis, Michael Jackson, que é um CD que Roberto Menescal produziu, Michael em bossa, todas as músicas dele em bossa nova. Poxa, deve ser bem interessante, dá pra gente fazer um pedacinho? É instrumental também. Ah, que pena, que pena. Tem duas surpresinhas. Então, quem quiser conferir, vai amanhã ao show, a partir das oito e meia da noite. O que vocês podem tocar pra gente agora? Vou deitar e vou lá? Obrigado. Não venha querer se consolar, Que agora não dá mais pé, Ainda mais vai dar. Tão bem que mandou se levantar, Quem levantou pra sair, perde o lugar. E agora, cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quá, 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 Quem riu? Quá, 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 Fui eu. Quá, 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 Quem riu, quá, 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 Fui eu. Ainda sou mais eu.